Abertura Qualidade da água, DMAI apresenta resultado de nova análise. Polícia Federal e Brigada Militar reforçam policiamento na região das Ilhas, na capital. Lançada a 16ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. O canal aberto está começando. Olá, boa tarde. Como já é de costume, neste verão houve muitas reclamações sobre a qualidade da água que chega aos porto-alegrenses. Pois nesta manhã, o Departamento Municipal de Água e Esgotos da capital apresentou os resultados das análises feitas na água consumida pela população. As reclamações de gosto, cor e odor na água fornecida pelo DMAI tem sido uma constante nos últimos verões porto-alegrenses. Esse ano não foi diferente. Um cheiro que eu não sei explicar, um cheiro de podre, um cheiro de algo assim, um remédio, sei lá, era algo diferente. O DMAI coleta e analisa a água de 16 pontos do Lago Guaíba. Todas as análises mostram que a água de Porto Alegre está dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde e também por uma portaria especial da Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, são 150 parâmetros. Os da Secretaria da Saúde dizem respeito à presença de agrotóxicos. As análises são feitas pelo DMAI e por um laboratório contratado em São Paulo. O gosto e o odor são causados pela cianobactéria, um micro-organismo que produz um metabólico que altera as características da água. Mesmo com cheiro e gosto terroso ou de mofo, a água é potável. Com a chegada do outono, o problema tende a diminuir. Nós adicionamos um produto que poucas companhias de saneamento fazem uso, que é o dióxido de cloro. Ele é um oxidante mais enérgico que o gás cloro, pode ser aplicado na água bruta, não gera subprodutos, importante isso também, nós não podemos utilizar uma metodologia que possa trazer algum outro prejuízo à saúde. E além dele, nós também utilizamos o carvão ativado para a remoção desses micropoluentes. Segundo os técnicos, a alteração na cor da água, relatada por alguns consumidores, não está relacionada ao tratamento. Nesses casos, a água não é própria para o consumo. O problema pode ser nos encanamentos, no reservatório das residências ou nos filtros individuais. Todas as ocorrências de alteração nas características da água devem ser relatadas para a Prefeitura no telefone 156, opção número 2. Porto Alegre, região metropolitana, quarta-feira com nebulosidade variável e picando a chance de chuva pela tarde. Na capital, faz mínima de 18 e máxima de 30 graus. Segurança Pública, a Polícia Civil fez nesta manhã uma operação na zona norte da capital para combater o tráfico de drogas. A operação imortal ocorreu nos bairros Mário Quintana e Rubem Berta. Foram cumpridas 95 ordens judiciais e 17 pessoas foram presas. Também houve apreensão de armas, munições, dinheiro e drogas. A investigação das organizações criminosas que disputavam o domínio do tráfico na região durou cerca de um ano. Os grupos que foram alvos da polícia ficaram conhecidos pelos métodos de extrema violência que usavam, como as decapitações dos rivais. O nosso objetivo não era investigar os crimes de homicídio, mas a forma como esses homicídios aconteciam realmente acabaram vindo para a nossa investigação. Isso demonstrava, na verdade, mensagens que essa quadrilha passava para a quadrilha rival. Então, realmente era uma forma de execução que chamava a atenção, porque provavelmente é quase certo que essa forma de agir era comandada lá de cima. E o policiamento também está reforçado na região das ilhas na capital, devido aos assaltos ocorridos sobre a ponte do Guaíba. Além de coibir furtos, a operação tem foco no tráfico de drogas e roubo de veículos. A ponte Getúlio Vargas sobre o Guaíba, em Porto Alegre, é instada em média de duas a três vezes ao dia para a passagem de embarcações. Nos últimos meses, os motoristas que ficam no trânsito bloqueado foram vítimas de pequenos roubos e até de arrastões. Não tem para onde ir. Fui falar, comigo nunca aconteceu, mas eu já sei que a ponte subiu e já foram assaltadas, as pessoas foram bastante assaltadas. A concessionária que opera a rodovia explica que os horários de içamento são determinados diariamente pela praticagem da Lagoa dos Patos, que é a entidade organizadora do fluxo das embarcações. A cada manhã, ele faz contato, fica sabendo dessa previsão do dia de içamento. Imediatamente, o operador do voo móvel já repassa para a nossa comunicação e a comunicação repassa para as nossas mídias digitais, site, aplicativo e também para os órgãos de segurança pública. Polícia Rodoviária Federal, Brigada, mídias digitais como um todo, ficam sabendo no momento imediato da programação do dia do içamento. Nesta semana, a Brigada Militar e principalmente a Polícia Rodoviária Federal estão com uma ação intensiva no local, que vai além dos horários de içamento. Até porque os crimes têm acontecido ao longo do dia e da noite, como o caso do motorista baleado há 10 dias, que pode ter relação com o tráfico de drogas. Efetivos da PRF de Eldorado do Sul, Osório, do Núcleo de Operações Especiais, Motociclistas e Helicóptero estão reforçando o policiamento, em busca também de foragidos e veículos roubados. Com o objetivo de identificar, não só os moradores, mas especialmente aqueles indivíduos que já têm antecedentes criminais e que é de conhecimento nosso, que com frequência se envolvem em crimes naquela região, para que tanto as pessoas que são vítimas possam identificá-los, mas a gente possa acompanhar esse público e tentar coibir essas ações. A intensificação do policiamento, em conjunto com a Brigada Militar e Secretarias de Segurança, também vai promover barreiras em cidades da região metropolitana, para restringir rotas de fugas pelas BR-116 e BR-290. Você já pensou em ver de perto como trabalha um agente de trânsito? Pois a empresa pública de transporte e circulação da capital está proporcionando essa oportunidade. Diego Palinski foi um dos participantes da ação Um Dia de Azulzinho. Ele acompanhou uma equipe da IPTC pelas ruas da cidade durante duas horas. Tempo suficiente para conhecer a rotina dos fiscais do trânsito e também o comportamento de motoristas, pedestres e ciclistas. Achei muito interessante, né? Porque a gente está pelo lado de fora, como cidadão comum, a gente vê uma coisa. Quando a gente está do lado dele, escutando ele, a gente vê como realmente é o trabalho de um azuzinho. Logo no início da atividade, Diego já acompanha uma infração. O motorista do táxi avançou a faixa de contenção, bloqueando a ciclovia. Raramente observar que ele ficou na dúvida se passava vermelho ou não e, vindo da fiscalização, ele acabou parando em cima da faixa de ciclista. Estava errado igual? Estava errado igual. A ação Um Dia de Azulzinho faz parte das comemorações da Semana de Porto Alegre e é uma tentativa de aproximar a comunidade do trabalho da IPTC. A questão da multa, da fiscalização em si, não deve dar 15% do nosso trabalho. Então, isso é uma coisa que vai ficar bem claro agora com essas nossas ações, onde as pessoas vão ver que isso não deve dar 15%. A fiscalização, o resto é cuidar dos ônibus, das escolares, dos táxis, dos pedestres, educação. A ação vai se repetir na sexta e na segunda-feira. Os interessados podem se inscrever enviando mensagem à IPTC na página da empresa no Facebook. A ação vai se inscrever enviando mensagem à IPTC na página da empresa no Facebook. A ação vai se inscrever enviando mensagem à IPTC na página da empresa no Facebook. Transcrição e Legendas Pedro Negri A operação carne fraca está afetando as vendas do produto no mercado internacional. Apesar de nenhuma empresa gaúcha estar diretamente envolvida no esquema, o escândalo repercute aqui no estado. Além do risco às exportações gaúchas, os consumidores também estão com o pé atrás. A carne que deu nome à operação não é daqui, mas o consumidor anda preocupado. Escolher o lugar que não é a vaca, as carnes. Os mais radicais dizem que vão maneirar no consumo. Em casa, geralmente a gente vai comer até agora no queijo, vai comer alguma coisa mais leve, até mais nos legumes. Depois da operação da Polícia Federal, que desarticulou um esquema para a produção de alimentos adulterados, o setor de exportação viu sua credibilidade abalada. Mesmo nos estados sem qualquer ligação com as denúncias, houve impacto no varejo. Os primeiros dias depois do escândalo da operação carne fraca, deflagrada na sexta-feira, foram os piores para o Rio Grande do Sul. Especialistas do setor estimam que a venda de carnes tenha diminuído entre 20% e 24% só no fim de semana. A queda é praticamente a mesma sofrida pelo setor durante todo o ano passado. Mesmo assim, o Sindicato de Carnes e Derivados do Estado não acredita em redução dos preços em açougues e supermercados. Aposta inclusive numa recuperação quase imediata do setor. Sempre quando acontece uma notícia trágica dessa, há uma queda no consumo. Mas gradativamente com as notícias do jornal, sabendo que as empresas vão continuar exportando, que os países não fizeram nenhuma restrição, que foi coisas pontuais, que não aconteceu nada aqui no Rio Grande do Sul. Então, gradativamente se volta ao consumo que já estava baixo, mas volta ao consumo que estava. Hoje no Rio Grande do Sul, oito frigoríficos exportam para 140 países, sendo China e Rússia os maiores compradores. Só no ano passado, o volume de exportações chegou a 120 mil toneladas. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, foram arrecadados 2 bilhões de dólares. Mas apesar de todo otimismo, este economista alerta. Abalos no setor atingiriam principalmente os trabalhadores. O setor de abates de animais emprega 56 mil trabalhadores com carteira assinada. E se formos olhar com o total, 320 mil do agronegócio, é 17% também do emprego. Então, há um risco bastante grande para o setor. Os primeiros atingidos podem ser esses trabalhadores, dessas plantas atingidas, embora no Rio Grande do Sul não tenha, até agora não se sabe de nenhuma. Enquanto a operação se desdobra, o consumidor torce para que outros respingos não atinjam o estado. Afinal, tem muita gente que não abre mão da carne. Tem que comer, a gente não fica, tem que comprar igual, né? O sol aparece entre nuvens em todo o estado e a grande variação de clima com períodos de instabilidade. No norte, sol com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. No oeste, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Uruguaiana, máxima de 29. Na região central, a nebulosidade aumenta e pode chover à tarde. Em Santa Maria, máxima de 30 graus. E no sul, tempo nublado à tarde e pancadas de chuva à noite. Máxima de 27 graus em Bagé. E um clima de festa e de otimismo foi lançada ontem à noite no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em Porto Alegre, a 16ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Confira a reportagem da UPF TV. No espaço criado em homenagem ao escritor Glauco Saraiva, o Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em Porto Alegre, é que foi lançada a jornada. As principais lideranças do Estado acompanharam o evento. No ano em que são comemorados 36 anos de jornada, essa movimentação cultural passa por uma remodelação. O mais importante é o interesse da comunidade de Passo Fundo e da região em fazer a jornada algo mais próximo de suas vidas. Então, o que nós fizemos? Nós estabelecemos um novo método que constituiu uma jornada de fora para dentro. Então, as ruas de Passo Fundo serão um espaço onde as pessoas poderão discutir as obras, onde os autores circularão, onde haverá uma série de atividades nos quais o texto literário, a literatura, seja o assunto que coloque as pessoas em contato com aquilo que de melhor há em termos de arte literária contemporânea e em termos também de arte literária tradicional. Apesar da atualização no formato da jornada, a essência segue a mesma, formar leitores. Então, quando nós nos voltamos ao público infantil e juvenil, nós estamos mirando realmente a criança e seu processo formador de leitor. Na jornadinha, a gente atende diretamente via inscrição 20 mil crianças, entre o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Mas a nossa grande diferença dos outros eventos literários, das outras movimentações literárias, é que nós temos a pré-jornadinha. Uma reflexão sobre quem nos tornamos a partir daquilo que lemos é uma das propostas da música tema da jornada. Nós ficamos por aqui. Na sequência, fique com o plano de jogo. Boa tarde. Boa tarde.